Então, gente, já que eu não mostrei para vocês os preparativos do aniversário de Arthur, vou mostrar para vocês alguns personalizados que imprimi na internet e também a finalização do aniversário dele, ok? Gente, comprei essa sacolinha surpresa, enchi todas de doces salgados e esqueci de colocá-las na decoração da festa. Mas o importante é que foram todas entregues no final. E esse bolo maravilhoso, do jeitinho que eu queria. Gente, a finalização da festa ficou assim. Linda! Infelizmente, esquecemos de colocar a sacolinha surpresa na decoração, né? Mas, ficou tudo lindo! E aí E aí E aí E aí Se gostaram desse vídeo, vai logo deixando o seu like e se inscreva aqui no canal. E aí E aí